sobre essa questão das doenças, como o espiritismo vê as doenças, as epidemias, como nós lidamos com isso, qual é a dúvida, você tem medo, você não tem medo, como é que você lida em relação à doença? Então você participe, ligue para a gente, 3386-6400. O telefone pelo WhatsApp, você pode mandar mensagem de texto no telefone 984-86-7633. 984-86-7633. Então você pode mandar sua mensagem de texto pelo WhatsApp. Você também pode participar pelo Facebook. Pelo Facebook você pode curtir, comentar, sobretudo compartilhar, divulgar o programa. Nesse momento que a gente está com a população com muito medo, nós vemos muitos problemas em relação à epidemia de febre amarela. Cada vez mais existe uma ameaça dessa epidemia, que ainda não é uma realidade, mas em alguns locais já é uma realidade. Inclusive aqui do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então é importante a gente compartilhar e possibilitar que outras pessoas tenham acesso à visão espírita, que nos traz tranquilidade e como nós podemos lidar com essas situações. Vamos falar também da questão das curas espirituais. As doenças, mesmo aquelas ditas incuráveis, podem encontrar na medicina espiritual uma cura. Vamos falar sobre isso também. Então você do Facebook, nos ajude. Vamos compartilhar o programa. Vamos fazer que ele chegue a cada vez mais pessoas. E você, claro, que está aí no ZYJ462, 1400 kHz AM. Um grande abraço a todos vocês que nos escutam pelo radinho. Aqueles que estão aí, o pessoal já está mandando mensagem aqui. Shirley do Rosário, grande Shirley. Um grande abraço, minha irmã. Lá da União Espírita Carlos Chagas. Todos vocês que estão nos acompanhando aí pelo seu radinho de pilha, famoso. Muito obrigado pelo carinho. Você que está no rádio aí do carro, né? No seu AM aí, andando pelas ruas do Rio de Janeiro também. Nos acompanhando. Muito obrigado mesmo. A matéria que vai servir de base para o nosso programa, ela foi publicada pelo Diário do Nordeste. E diz o seguinte. Controle de epidemias. E falando dessa situação que nós estamos vivendo em relação à febre amarela. A matéria do Diário do Nordeste fala o seguinte. A decisão do Ministério da Saúde em lançar nova ofensiva contra a febre amarela após a ocorrência de casos da moléstia em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia evidencia as dificuldades da saúde pública em conter o avanço dos surtos epidêmicos com potencial letal. Clinicamente, antigas e novas enfermidades amedrontam a população. E tornam transparente a deficiência das medidas de prevenção e enfrentamento. Mesmo nas situações nas quais as providências de combate são conhecidas, há extrema dificuldade em concretizar o aprimoramento do diagnóstico precoce e outros cuidados fundamentais para a redução dos riscos. No caso da febre amarela, o despreparo no monitoramento se mostra gritante. Há cerca de quatro meses, as autoridades declararam o fim da epidemia. No início deste ano, todavia, a doença voltou a matar. Em São Paulo, onde a situação se apresenta como a mais grave, houve três óbitos na região metropolitana. Em resposta, o Ministério da Saúde anunciou que o reforço na distribuição de vacinas para as unidades de saúde de 75 municípios localizados naquele estado paulista e no Rio de Janeiro e Bahia. A meta é imunizar aproximadamente 19,7 milhões de pessoas, mas que receberão a vacina em doses fracionadas. Tal estratégia é orientada pela Organização Mundial da Saúde, quando é urgente eliminar a transmissão da febre amarela em curto período de tempo. Quando se opta pelo fracionamento da dose, também é reduzida a duração da proteção. A vacina integral garante a redução, a segurança para toda a vida, enquanto a dose fracionada age por oito anos, conforme estudo realizado pela Fiocruz. Então, nós temos aí, temos visto situações, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de postos de saúde, onde estão acontecendo brigas, situações em que as pessoas estão se agredindo, desesperadas buscando a vacina, como se somente isso fosse impedidas de passar por qualquer tipo de problema. Então, nós temos muita dificuldade em lidar com as doenças, nós temos muito medo das doenças. Eu me recordo que eu, quando criança, eu tinha pavor de sarampo. Eu nunca tive sarampo. E quando eu ouvia falar que tinha alguém com sarampo, mas eu corria, desesperadamente, só me faltava o Humberto falar que estava com sarampo aqui, que eu acho que eu ia sair correndo. Mas, porque é o medo que a gente tem, a preservação da vida, medo de morrer. A doença é uma ameaça à vida. Então, a gente vai dar muito foco nisso. Por que desse nosso medo? O que é a doença? Por que nós adoecemos? Humberto Azarit, tente levar uma palavra de conforto. Se bem que eu vi você numa fila, brigando lá para tomar a vacina da febre amarela. Eu fui aquele que tentei pular o muro desesperado. Tentei pular o muro. Será que esse medo, será que ele tem razão de ser? Será que é possível para nós nunca adoecermos? Lembremos que estamos no planeta de provas e expiações. Então, lamento informar a todos, vamos passar por dificuldades, doenças que são expiações ou prova para a nossa caminhada evolutiva. Os Espíritos nos falam, Kardec nos fala no Evangelho, que muitas das vezes a nossa problemática que nós temos, as nossas doenças, são fruto de erros do passado que precisamos dessa doença para podermos reparar como um freio aos nossos delitos, aos nossos levarios. Mas Kardec enfatiza muito que muitas doenças que temos nessa existência são originadas das nossas intemperanças, das nossas paixões. Ou seja, são as causas atuais das aflições. Não está lá no nosso passado reencarnatório. Nós adquirimos esse comprometimento já nessa existência. Quantas vezes a gente se excede na comida, por exemplo, adoro pão com ovo. Ontem eu comi dois, já olho grande, agula também, já começou o meu estômago a conversar comigo. Mas por quê? Eu exagerei. Ovo é legal, mas eu tenho que controlar. O comer, o beber. Os nossos sentimentos também que influenciam no nosso corpo físico, a gente fica nervoso, muitas vezes ataca a gastrite nervosa, é a pressão que sobe, é uma dor de cabeça. Então a gente tem muito em mente que a gente tem que prioritariamente curar o nosso espírito, para aí sim se refletir no nosso corpo físico. Mas lembremos-nos, o acaso não existe. Se nós estamos passando por essa dificuldade, é porque é necessário para o nosso crescimento. Moisés Santos, como lidar com essa questão da doença, esse medo que nós temos da doença, dificuldade em lidar com as experiências que todos nós passamos em relação à enfermidade? Por que nós adoecemos? Qual a visão espírita sobre a doença? Perfeito. Todos nós, espíritos imortais, que buscamos a relativa felicidade que a Terra pode oferecer, todos nós buscamos esse equilíbrio, buscamos a cura, buscamos a situação satisfatória da vida em abundância, da qual todos somos herdeiros. Sendo que muitos de nós ainda buscam essas atitudes através das ilusões, da vida de excessos, da satisfação dos gozos transitórios, que muitas das vezes nos colocam, então, em condição mais vulnerável para nos expormos, então, a certas enfermidades. Então, na visão espírita, indubitavelmente, todos nós temos saúde, ou não a temos, em função da nossa moralidade, em função das nossas escolhas, da qualidade de vida, da qualidade de ter um bom sono, alimentar-se adequadamente, não buscar excesso de forma alguma. Então, é viver pelo necessário, viver pela consciência tranquila, a predisposição da saúde mental, já predispõe a emocional, que, por sua vez, se reflete no físico, e determina a espiritual. Então, um exemplo muito prático disso, é quando Jesus cura dez leprosos. Ele estava caminhando com os seus discípulos, aproximando-se da cidade de Jerusalém, e resolveu pegar um caminho diferente daquele comum, que já estava trilhado por outros, deixando as suas marcas ao longo da estrada. E os discípulos acharam estranhos, porque Jesus havia pegado aquele atalho, pelo meio do mato, sem sentido. E no meio daquele mato, havia um casebre, como conta Joana de Ângeles, que ali haviam dez leprosos, que haviam fugido da cidade, porque estar com a lepra, naquele momento, seria total motivo de repugnação do povo. Inclusive, os sacerdotes riscavam os nomes, dos registros, dando aquela pessoa como morta. Então, estavam ali dez mortos vivos, suplicando auxílio, esterturando em agonia, e Jesus se aproxima deles, e os convida a um reestabelecimento de saúde. Impõe-lhe as mãos, estabelece um influxo poderoso de fluidos renovadores, e transforma fisicamente aqueles dez leprosos. Quando aqueles dez leprosos se viram curados, nove deles correram para comemorar, mas só um voltou para agradecer. Esse que agradeceu, mudou a sua trajetória, mudou o seu comportamento, predispôs-se a uma mudança de hábito, na sua reforma íntima. Então, ele manteve a sua cura. Ele permaneceu curado. Mas os outros nove voltaram a ter suas enfermidades ao longo de certos períodos, porque eles voltaram a exercer os seus excessos, os seus vícios. Cada um tinha uma imperfeição grave que determinou, então, esse retorno. Então, um se excedia no álcool, o outro tinha o vício da preguiça, o outro se excedia no sexo, o outro se excedia na maledicência. Cada um, o outro era invejoso, cada um com a sua postura ainda imperfeita, ao se ver curado, julgou que poderia retornar ao mesmo padrão e condição. Então, na visão espírita, a saúde, ela começa na gratidão, na resignação, na fortaleza moral, no entendimento da vida de espírito, cuja educação estabelece recursos próprios de conexão com a fonte inesgotável do amor de Deus que nos proporciona cura. Então, desesperar-se em função de uma probabilidade demonstra gravemente essa instabilidade da fé. Demonstra que nós somos realmente pessoas infantis, somos crianças, e necessitados de entendimento para uma vida plena, e não de satisfação de gozo que são imediatistas. A cura é possível, ela nós podemos buscar de diversas formas, mas para manter a cura, é preciso uma sabedoria e uma ciência de vida. É muito interessante, Moisés, o relato da cura dos dez leprosos, porque nós estamos muito preocupados com a cura do corpo. E isso é justo, ninguém quer ficar doente. Mas a cura real, Jesus deixa clara ali, é do espírito. Muitas vezes a gente consegue a cura do corpo, mas quando a gente não conserta, aquilo que está errado na nossa vida, quando a gente não procura se modificar, a doença vai voltar de uma forma ou de outra. Então, isso é muito importante. Focando na questão da febre amarela, que nós esperamos que não vá à frente, o governo tem feito todos os esforços para que evitar, a vacina é um mecanismo importante de prevenção, nós já tivemos na Terra epidemias muito sérias que realmente dizimaram muitas vidas, a gripe espanhola, enfim, tantas outras. E Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele fala sobre a questão dos flagelos destruidores. A epidemia é um flagelo, né? E Kardec pergunta, na questão 737, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os Espíritos responderam, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos, seria destruição uma necessidade para a regeneração moral dos Espíritos? Que em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. Então, a humanidade, muitas vezes, pela própria questão moral, ela precisa passar pelos flagelos, pelas dificuldades, para que ela aprenda o amor, para que ela aprenda a solidariedade, a fraternidade. Então, nós vemos no momento de destruição, por algum tipo de flagelo natural, a população se unindo, a população solidária, as pessoas se ajudando, as pessoas se solidarizando, a tragédia que teve no Rio de Janeiro, há alguns anos, na região serrana. Foi muito bonito ver a movimentação das pessoas de todo o Brasil para ajudarem aquelas pessoas que perderam tudo. Então, os flagelos existem para nos fazer avançar. Nós tivemos aí a AIDS, a AIDS como um flagelo. E hoje a AIDS já é uma doença controlada, já é uma situação em que, com a medicação, você consegue conter o vírus da AIDS. Não há cura ainda, pela medicina humana, mas você já tem, temos diversos companheiros que são portadores do vírus HIV e levam uma vida absolutamente normal. Não há mais um grupo de riscos. Exatamente. Há um comportamento de riscos. E aí nós perguntamos, por que surgiu a AIDS? Por que a existência do vírus HIV? A nossa promiscuidade sexual, a nossa maneira de lidar com o sexo, foi a origem do aparecimento desse flagelo que foi a AIDS. Mas Deus está sempre dando oportunidades à humanidade e permitiu aos cientistas desenvolverem técnicas, estudos que permitiram que nós tenhamos hoje um coquetel de medicamentos que possibilitam uma vida relativamente normal ao portador do vírus HIV. Então, Humberto, essa questão do flagelo destruidor, esperamos que a febre amarela não seja isso, mas ela tem muito a ver com o comportamento moral da nossa sociedade ainda. É, com certeza. Inclusive, com relação à AIDS, eu vi uma matéria recentemente que já está começando de novo a se diminuir o uso do preservativo. Por quê? Já estamos entrando de novo numa zona de conforto por causa do tratamento da AIDS. Então, constantemente, né, Kardec fala que não morremos mais de gotas, de outras doenças na época, mas vem outras com tanta força quantas que vem. Porque nós precisamos disso, porque nós somos espíritos rebeldes, então muitas vezes a gente só aprende pela dor. A título de exemplificação, eu me recordo no livro No Mundo Maior, Psicografia do Chico, pelo espírito André Luiz, no capítulo Medida Salvadora, tem um caso do Antídio, em que o anjo da guarda dele, ou um amigo espiritual dele, vai procurar o Calderaro, se não me engano, que é o mentor André Luiz, dizendo que ele voltou de novo aos vícios alcoólicos. E aí o mentor André Luiz falou, mas aquele tratamento que nós demos, aquele passe, não foi suficiente? Aí o Guia fala, o problema é que quando ele se sentiu melhor, ele voltou de novo para a viciação alcoólica, voltou de novo para a bebida, e agora voltou ainda pior. Então o que o mentor faz? Através de um pedido da esposa e do filho em prece, você vê a importância da prece, faz com que aplique um passe, faz todo um trabalho lá, que não me cabe aqui explicar detalhadamente, que ele passa mal, ele está num bar, passa mal, tem tipo um infarto, e o mentor falou que ele agora vai ficar três meses na cama, refletindo sobre tudo, todo esse período, porque só assim que ele vai poder avançar, porque do jeito que ele estava, como fala aí na resposta, demoraria séculos a evolução dele, o progresso dele. Então somos espíritos rebeldes, e muitas vezes não queremos aprender pelo amor, tem que ser pela dor. Já tenho aqui muitas participações, mas eu só quero ir mandando um abraço para o pessoal que está aqui pelo Facebook também, o Luiz Felipe Coelho, grande amigo, um grande abraço para você, para sua mãezinha querida, Elisabeth Erdelli, Ederle, Tânia Jesus, Leti Paraty, Cristal Rangel, grande divulgadora da Rádio Rio de Janeiro, um grande abraço Cristal, Eliane Moraes, Isolina Povil, a Xerre do Rosário, que eu já falei, está aqui com a gente desde o início, Ana Paula, Constemplate, nome difícil hein Ana Paula, só para me complicar hein, Maíra Monteiro, grande Maíra, já estamos com saudade de você aqui sentada junto de nós hein, Lilian Deodato, André Amara, Aline Carvalho, grande Aline, um grande abraço para você, Eloísa Helena, Jorge Luiz do Carmo, disse que vai almoçar e depois assiste, que história é essa Jorge Luiz, que história de almoçar é essa, tem que assistir a gente depois do almoço, depois eles pagam o nosso almoço, não tem isso não, o pessoal aqui que está no Facebook também, pelo telefone, o José Murilo de Nova Iguaçu, o Marcelo do Maracanã, ele está fazendo até perguntas específicas aqui, se quem é portador do vírus HIV, tem a necessidade de fazer a vacinação, tem que consultar o médico, tem que conversar e ver com os médicos, se existe alguma contraindicação em relação a essa questão, o José Murilo de Nova Iguaçu, ele faz uma pergunta aqui interessante, que a gente vai deixar para o segundo bloco, o José Murilo, que é o seguinte, gostaria de saber se em Nova Iguaçu, ou próximo, existe um centro espírita que faça cirurgia e tratamento espiritual mediúnico, então a gente, depois do intervalo, nós vamos falar o seguinte, quando a medicina humana não tem recursos, quando a medicina humana diz que, olha, não tem jeito, nós não temos mais o que fazer, é possível obter uma cura espiritualmente? Então, depois do intervalo, a gente vai falar sobre isso, vamos nos ajudar, vamos compartilhar o programa, vamos avisar os nossos amigos, vamos acionar os nossos grupos de WhatsApp, e vamos trazer todo mundo, para acompanhar o segundo bloco, do programa Analisando os Fatos, com o tema, baseado na questão da febre amarela, das epidemias e das doenças, e como a doutrina espírita encara tudo isso, já já voltamos. Estamos apresentando, Analisando os Fatos, Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido, pelas ondas amigas, da sua Rádio Rio de Janeiro. Clínica São Clemente, a mais nova clínica popular de Botafogo, com as melhores soluções para cuidar de você e de sua família, através de profissionais experientes e especializados, a Clínica São Clemente, conta com mais de 30 diferentes especialidades médicas, exames, procedimentos, reabilitação e terapias, além de possuir vasta experiência, na área de medicina do trabalho, venha nos visitar, Rua Barão de Lucena, número 81 Botafogo, de segunda a sexta, de 8 às 19 horas, e sábado até o meio-dia. Mais informações pelo telefone, 2286-4600, ou pelo site, www.clinica.com.br, Médico responsável, Dr. Jamil CRM, 5214-5715. Aviso importante. Constatamos que, desde novembro, o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade, que não cadastraram o seu CPF em nosso sistema. A direção da Rádio Rio de Janeiro, buscou facilitar esta atualização, enviando carta com selo para a resposta. Mas 1.200 mantenedores ainda não realizaram o cadastramento. Agora, dependemos que você ligue o mais rápido possível para 21-3386-1422 ou envie e-mail para clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro.am.br e cadastre o seu CPF. Em caráter de urgência, você também poderá fazer o seu depósito em uma de nossas contas. Veja no site os números das contas bancárias Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. A rádio precisa de você para manter a programação no ar. O não recebimento do seu boleto bancário afetará duramente as finanças da rádio, impactando na operacionalização de sua programação. Contamos com a sua participação. Para você que gosta de estar atualizado, vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder vagas limitadas. Dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 no Centro de Convenções Sul-América. Venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de agênese, iluminando novos tempos. Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.seerge.org.br. Realização, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Play Color, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Play Color, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 12 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Analisando os Fatos Trazendo os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita Eu estou aqui na companhia do Humberto Azarit Júnior, à minha direita, à minha esquerda, Moisés Santos Estamos aqui, já desde o primeiro bloco, analisando dentro da visão espírita A questão das doenças e das epidemias Nós nos baseamos em uma matéria publicada pelo Diário do Nordeste Falando sobre essa questão do avanço da febre amarela que retorna, que assusta a todos nós É claro que nós nos preocupamos Eu estive viajando na casa de um amigo recentemente E eu tomei tanta picada de mosquito que eu falei assim Olha, se eu não tivesse tomado essa vacina, acho que eu ia pegar febre amarela, azul, cor de abóbora Porque eu nunca vi tanto mosquito ali naquela área de Guapimirim, Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro E eu esqueci do repelente Mas tinha um senhor lá, muito interessante isso, que é morador da área Ele cuida dos sítios, do pessoal E ele nunca tomou vacina nenhuma de febre amarela Até a gente estava forçando ele a tomar Mas a gente verifica o seguinte, prezado ouvinte Que quando não tem que acontecer, não acontece Você vê um homem daquele que mora num lugar de risco Que toma picada de inseto direto Às vezes não pega a doença E o outro que se previne, que acontece, acaba pegando uma doença Porque a gente não tem como impedir De que quando algo tem que acontecer para nosso aprendizado, aconteça Tem até uma participação aqui que eu vou trazer sobre isso Que o ouvinte aqui, o Marcos, ele está usando a palavra punição E a gente tem que tentar entender isso Mas você que está chegando O nosso programa é interativo Você pode ligar, pode participar Como o Marcos aqui participou pelo WhatsApp O telefone é o 3386-1400 3386-1400 é o telefone Você pode ligar, a Sheila vai atender e vai passar o recado para a gente Pelo WhatsApp, no 984-86-7633 984-86-7633 Você do Facebook, também pode participar O pessoal do site, eu esqueci de citar o site da Rádio Rio de Janeiro www.radioredejaneiro.am.br Lá no site você pode nos ver Tem as câmeras que você pelo site pode ver ao vivo E pode nos ouvir também ao vivo Então você que está pelo site É fácil Você que está pelo smartphone Pelo seu tablet, pelo seu iPad, pelo seu iPhone É só entrar no site da Rádio www.radioredejaneiro.am.br Vai lá no menu Toca em menu E vai abrir lá o menu dizendo Você pode ver ao vivo ou ouvir ao vivo Pelo smartphone, ouça ao vivo Então aonde você estiver Você vai poder ouvir a Rádio Rio de Janeiro com facilidade E você do Facebook Nós continuamos pedindo Vamos compartilhar o programa O tema é de grande relevância Nós estamos aí com essa situação da febre amarela Que está assustando a população Que está deixando todo mundo estar recido Que está provocando corridas aos postos de vacinação Até brigas por uma vacina E não necessariamente precisa desse desespero todo E a gente precisa entender o que é a doença E entender que muitas vezes A gente tenta evitar a todo custo Mas nós não estamos isentos de passarmos Pelas dificuldades que são inerentes à vida humana Eu prometi que depois do intervalo A gente iria falar sobre a questão das curas espirituais Então o Humberto já vai trazer um texto aí Para ele comentar E também o Moisés É possível a cura espiritual? É possível que uma doença Por exemplo, a gente citou a AIDS Que a medicina humana ainda não tem a cura definitiva É possível obter cura Pela ajuda e atuação espiritual? Então vamos ver aí O que Allan Kardec traz para a gente também No livro Evangelho segundo o Espiritismo É, no capítulo 28 Coletâneo de Preces Espíritas Tem um item aqui Prece pelos doentes e pelos obsidiados Então eu vou ler um trechinho aqui Que é um pouco grande o parágrafo Com relação às curas Se Deus não houvesse queridos Que os sofrimentos corporais Se dissipassem ou abrandassem certos casos Não houvera posto ao nosso alcance Os meios de cura A esse respeito A sua solicitude Em conformidade com o instinto de conservação E indica que é dever nosso Procurar esses meios e aplicá-los Porque também tem um outro lado A gente pode achar Não, eu tenho que passar por isso Então eu não vou a médico Não vou me tratar Não vou tomar vacina Não vou tomar vacina Tenho medo Não é isso Faz parte do nosso instinto de conservação Se Deus permitiu Que os nossos cientistas Desenvolvessem vacinas Desenvolvessem tratamentos Na época de Jesus A lepra, a ranceníase Era uma sentença de morte Hoje em dia Graças à permissão de Deus A nossa ciência conseguiu desenvolver Medicamentos Que conseguem curar Que conseguem controlar muito bem A questão da lepra, da ranceníase E a tuberculose é a mesma coisa E tantas e tantas doenças Então a gente não tem que fugir E dizer que Ah não, se eu tiver que ficar doente Eu vou ficar Então não vou me vacinar Não Se Deus permitiu Que a vacina aí esteja É para o nosso bem Falei Humberto E aí no último parágrafo Com relação às curas A par da medicação ordinária Elaborada pela ciência O magnetismo nos dá a conhecer O poder da ação fluídica E o espiritismo nos revela Outra força poderosa Na mediunidade curadora E a influência da prece E aí Moisés Seria o mesmo que perguntar assim A pessoa que está se afogando Não deve ser salva A pessoa que pisou no espinho Não tem que tirar o espinho do pé Então nós temos recursos Estão ao nosso alcance Temos que fazê-lo E o Biserge Menezes diz isso Que a medicina na terra Também é divina A ciência humana Ela vai recebendo as inspirações A origem é o mundo espiritual Todos os recursos vêm de lá E quanto àquela questão da punição Que você estava falando do ouvinte Na verdade a dor Eu vou trazer a questão dele ainda aqui Vai trazer né Eu ia dizer exatamente isso Que nós temos a dor como limite Para justamente nós retornarmos Ao estado natural Com relação a cura espiritual Nós temos um caso muito interessante Do presidente saudoso Altivo Leão Denis Que tinha uma evidência E fazia a coordenação Nos trabalhos de tratamento E cura espiritual Nas salas lá do Leão Denis Então ele estava assistindo As pessoas entrarem Para receber os fluidos Ele viu os aparelhos Do mundo espiritual Ele viu os recursos O ectoplasma sendo filtrado Tratado E os recursos fluido-terápicos Alcançando Pé-espiritualmente As pessoas que ali Iam receber a cura E existia uma dose Que todas as pessoas Recebiam a mesma dose Mas uma pessoa em particular Recebia uma dose menor Uma quantidade menor Aí ele ficou intrigado com aquilo Mas ele não questionou A espiritualidade por respeito Isso aconteceu uma vez Aconteceu uma segunda E uma terceira Na quarta ele não aguentou Doutor Helmer É o espírito guia Do Leão Denis Doutor Helmer O que está acontecendo Por que essa pessoa Especificamente Está recebendo Uma dosagem menor Do que os outros Se a ideia É de equanimidade Justiça Tratamento É igual para todos Por que ele está recebendo Uma dosagem menor Aí o doutor Helmer Ficou para ele Olha meu filho Você não sabe Essa pessoa que está aqui Ela está pronta Para disparar Fugir da casa espírita No momento em que ela Ficar curada Ela não tem nenhum interesse Em se invincular A voluntariar Da casa espírita Se melhorar Então quanto mais Ela ficar aqui Quanto mais ela ouvir O evangelho Mais responsabilidade De consciência Ela vai ter Então o objetivo Não é curar o corpo Da pessoa Mas que ela seja Educada espiritualmente De modo a manter A sua saúde Então a espiritualidade Usando de estratégia Para que a pessoa Ficasse mais tempo Para poder receber Então a cura E finalmente Ela usar o seu Livre-arbítrio Mas que reconheça Que a principal cura É a do espírito E não do corpo É No livro Missionários da Luz Do médium Francisco Cândido Xavier Pelo espírito André Luiz Lá no capítulo Que trata sobre os passos Tem um caso Muito interessante O espírito Chamam de O caso de décima vez Chegou um companheiro Para tomar passe A gente adora Tomar passe Porque a gente acha Que vai tomar o passe Na casa espírita E vai resolver Todos os nossos problemas Eu sempre digo Que o passe É como um antitérmico O passe Ele abaixa a febre Mas ele não cura A infecção Porque a nossa infecção No caso É moral A nossa doença É moral A nossa doença Não é física E o companheiro Tinha chegado Para tomar o passe Para receber o passe E o espírito Chegou ao orientador E colocou a seguinte questão Está aí o senhor Fulano de tal E ele é um caso De décima vez O que é o caso De décima vez O Humberto já está No caso de milésima vez Não tem mais solução Não tem mais solução Não tem mais jeito Os espíritos Tinham por Rotina Atender a necessidade Da pessoa Com a mesma problemática Até dez vezes Então eu cheguei lá Com um problema De dor no estômago Um estômago Com uma úlcera Aí eles vão lá Dão um passe Alivio Vão lá Dão um passe Alivio Só que eu não Mudo o meu comportamento Eu continuo Uma pessoa exasperada Eu continuo brigando Com todo mundo Arrumando problema E isso afeta O meu estômago Quando chegou Quando chegou na décima vez Ou com a bebida Alcoólica Bebendo demais E vai lá Os espíritos Concertam Bebendo Continua bebendo No caso do senhor Lá eu não me recordo O que era E foi colocado Que ele já estava Na décima vez Na mesma situação Isto é Os espíritos Aliviavam Os espíritos Iam lá E ajudavam Curavam E ele voltava Na semana seguinte Do mesmo jeito A orientação Do mentor espiritual Foi a seguinte Desta vez Vocês não irão Dar o auxílio Completo a ele Dê apenas Um alívio E deixa que ele Sinta na própria pele A dor Para que ele aprenda A modificar O seu comportamento Então O objetivo Da dor Não é punitivo Nesse sentido Então A cura espiritual Ela é viável Sim Ela é viável Kardec Em o livro dos médios Fala dos médios curadores Tem pessoas Que tem o dom Da cura Porém Nem todos Que passarem Por aquele médium Serão curados Porque não é o médium Que cura A cura É espiritual É com a permissão De Jesus E com o merecimento Da pessoa Me recordo De um outro caso Também da questão Da cura espiritual Um caso emocionante Verídico Está no livro Loucura e obsessão Do médium Divaldo Pereira Franco Neste livro Tem o caso Da Sara A pequena Sara 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 era filha De um médium De cura Esse médium De cura Trabalhava com o doutor Bezerra de Menezes Aí você Gente Eu fico me colocando No lugar desse pai Escuta isso Moisés Humberto Prezado ouvinte Através desse médium Com a atuação Do espírito Bezerra de Menezes Várias pessoas Foram curadas Mas eis que A filha dele Fica doente A filha do médium Fica doente E o médico Desengana A filha dele Diz Que a doença Da sua filha Não tem cura Nós não temos Mais o que fazer Se eu não me engano A doença Que ela tinha Era a difiteria Que hoje Tem cura E esse médium Entrou em desespero Porque era a filha dele Era a filha dele É muito fácil Quando é a filha do outro Agora quando é o nosso filho Aí é que é difícil Mas e como você entender Que um médium de cura Vai aceitar Ver a sua própria filha Amada Morrer E aí ele entra em desespero Por isso que a gente está aqui Falando no microfone Falar aqui é muito fácil E quando for na nossa casa E aí ele entra em desespero E doutor Bezerra de Menezes Aparece pra ele E aí ele fala Doutor Bezerra Pelo amor de Deus Não deixa a minha filha morrer Eu já Através do seu trabalho Através da minha mediunidade Tantas pessoas já foram curadas Como é que a minha filha Vai morrer agora Aí é o nosso egoísmo É o meu filho É diferente Aí doutor Bezerra Olha pra ele Com muita piedade E fala assim Meu irmão É necessário que Sarah volte Eu acho que ela tinha oito anos Porque dentro da programação Reencarnatória dela Estava previsto Que ela iria retornar Ao plano espiritual Ainda na infância Por quê? Porque ela ainda não tem resistências morais Para enfrentar as provas Que iriam vir no futuro Ele não aceita Ele implora e diz a doutor Bezerra Doutor Bezerra Eu não aceito Eu não vou conseguir continuar a viver Eu não vou conseguir continuar no trabalho de caridade Se a minha filha morrer E aí ele apela A Maria Mãe de Jesus Ele fala assim Doutor Bezerra Eu apelo a Maria Mãe de Jesus E doutor Bezerra Fala assim Meu filho Você tem todo o direito De apelar a Maria Pelo seu trabalho Pela sua dedicação Ao próximo Seu pedido será levado a Maria O pedido dele foi encaminhado A Maria Mãe de Jesus E a resposta dela Foi a mesma De doutor Bezerra de Menezes Através da mensageira Celina Isso está no livro Loucura e Obsessão De Divaldo Franco Pelo espírito Manuel Filomeno Miranda E Maria diz Que Sara deve voltar Assim como foi programado Para o bem dela Ele novamente insiste Ele faz um novo apelo a Maria Ele dizia que não iria suportar Essa dor O apelo dele retorna A Maria Mãe de Jesus E a resposta dela Foi a seguinte Será concedida a cura de Sara Que Deus nos abençoe Quando Veio a resposta Será concedida a cura de Sara Eu imagino a alegria dele Da mãe Foi uma alegria muito grande Quando Sara O médico ficou de voltar No dia seguinte Só para assinar o atestado de óbito Porque ela estava Em estado gravíssimo Desesperador Quando o médico chega No dia seguinte Sara estava Curada Plenamente curada A medicina humana Não tinha cura Mas a medicina espiritual Tinha Passou o seu tempo O pai Se dedicou ao máximo A filha A mãe A educação Mas eis que ela Chega na mocidade E acaba Deixando Uma carta Para eles Ela comete suicídio Acredito eu Que ela teve Uma desilusão amorosa Não suportou a dor E cometeu suicídio Aí vocês imaginam A dor do pai Se sentindo culpado Então Essa história Foi muito marcante Para mim Porque eu tenho filho Se um dia meu filho Tiver entre a vida e a morte Eu aprendi Não sei como eu vou Agir Mas eu aprendi Que eu tenho que Entregar nas mãos De Jesus Esse pai Se sentiu muito culpado O doutor Bezerra Apareceu para ele Novamente Falou assim Meu filho Não se impute Esta responsabilidade Foi permitido Por Maria Maria sabia O que ia acontecer Maria mãe de Jesus Sabia Sabia Mas ela permitiu Como um aprendizado Para esse pai E para a própria Sara Mas a vida continua Então você que está doente Você que está passando Por uma doença grave Vamos acreditar Vamos buscar A cura espiritual Vamos buscar A cura espiritual Mas sem exigir Essa cura Se puder ter um alívio Se puder ter um amparo Já vai ser muito bom Porque as vezes A doença é necessária Eu peço até desculpa Em ter me estendido Nessa história Mas é uma história Que me comoveu tanto E que me marcou tanto Que é importante A gente se aprofundar Não é Moisés? Mas Eduardo Esse é o propósito Da doutrina espírita Fazer com que Através do conhecimento Da verdade Do estudo Do trabalho no bem Nós possamos Reestabelecer Novos hábitos E criando novos hábitos Estruturar nossa vida moral De uma tal forma Para ficarmos então Indenes A manifestação Das enfermidades Então somente Pelo crescimento moral Pela evolução Do espírito Pela Atitude De serenidade Equilíbrio E busca dos valores Das virtudes Que são os tesouros Dos céus É que nós vamos Realmente Estabelecer Esse programa De recondicionamento Para a vida Do espírito O tempo Que nós vamos Ficar na terra O mecanismo Que vai ser utilizado Para que haja O retorno Para o mundo espiritual Isso tem que ser colocado Nas mãos de Deus Então Como você falou Jesus Ele curava As pessoas Obrigado Isso não foi a tua fé Que te curou Vá e não Peques mais Para que algo Pior não te aconteça Então o próprio Mestre avisou Os nossos Equívocos É que Determinam O grau De enfermidade E as receptividades Para a doença Para ficar doente É muito difícil A pessoa Fuma 30 anos Vai ficar doente Muito mais tarde Ela bebe Por muito tempo E só vai ter Um problema de fígado Lá E muitas vezes Já reencarna Com a doença Já como uma maneira De frear Exatamente Ontem eu tive A notícia De um amigo Dizendo que o filho Teve fazer Um transplante De fígado Uma criança Essa integridade Tem que fazer Um transplante De fígado Isso é o registro Perispírito Que a vida É do espírito Ele reencarnou Com aquele problema E o perispírito Transferiu O corpo Serviu de Mata Borrão Para receber Então a enfermidade E hoje Com recurso Da medicina Ele Conseguiu Prorrogar Sua vida Então a justiça Divina Ela recai Sobre a responsabilidade Das nossas Escolhas As nossas Atitudes É que vão Determinar O critério Da qualidade Das nossas vidas Eu tinha prometido Aqui o Marcos Nobre de Guadalupe Ele colocou o seguinte Ele falou assim Pelo WhatsApp O flagelamento Citado pelos senhores Senhores É vocês dois Eu estou de fora Tais quais As doenças Como a AIDS Febre, maléria E etc São maneiras De punir A conduta Do homem Eu não vejo Bem como uma punição Mas como um alerta Que o objetivo De Deus É educativo A gente pode até Entender a punição No sentido educativo É retificar O humano diz Retificar Mas a gente Entende a punição No sentido educativo E aí ele continua Eu pergunto Eu pergunto Pode um homem Através das suas atitudes E escolhas Flagelá-lo Um povo inteiro Por exemplo Um político Prefeito Presidente Que devido As suas condutas De alma e espírito Doente Fazem o povo Passarem por flagelos Fome Miséria Falta de educação Em saúde E saúde E etc Será que o coletivo O coletivo É passível De sofrer Por decisões De terceiros Marcos Allan Kardec Respondeu Perguntou A mesma coisa A questão 738 Do livro dos espíritos E tem A A pergunta é Mas nos flagelos Sucumbe Tanto o homem De bem Como o perverso Isso é justo? Porque quando vem Um flagelo Morrem Muitas pessoas É justo isso? Morre o bom Morre o ruim? E aí os espíritos Responderam Durante a vida O homem Tudo refere ao seu corpo Entretanto De maneira diversa Pensa depois da morte Conforme temos dito A vida do corpo Bem pouca Coisa é Um século No vosso mundo Não passa De um relâmpago Na eternidade Logo Nada os sofrimentos De alguns dias Ou de alguns meses De que tanto Vos queixais Representam sim Um ensino Que se vos dá E que vos servirá No futuro Os espíritos Que preexistem E sobrevivem A tudo Formam o mundo real O que os espíritos Querem dizer? Na realidade A gente pode até morrer Numa epidemia Nós vimos Maria Madalena No evangelho Que ela vai ajudar Os leprosos Pega a lepra E morre com a lepra Então Muitas vezes A gente acha assim Mas eu não posso Passar por aquilo Porque eu estou ajudando Não Francisco Jacis Passou por isso também Então Agora evidentemente Que nem todo mundo Só vai morrer Num flagelo Quem tem que morrer Eu vi naquela Aquele tsunami Na Ásia Teve um bebezinho De meses Que foi encontrado Boiando Num caixotinho Num negocinho Quantas Milhões de pessoas Morreram ali E o bebezinho Ficou ali boiando Parecia Moisés História do Egito Aquelas histórias E ficou vivo Então Eu vi recentemente Agora Vocês devem ter visto Na televisão Uma senhora Que foi empurrada No metrô Em São Paulo Se eu não me engano O trem passou por cima dela E a mulher está viva Então nós vemos situações Os espíritos falam isso A gente só morre Quando chega a hora Então se vier um flagelo E Jesus permitiu Eu vou desencarnar Agora se não for a hora De eu desencarnar Não vou desencarnar Tem uma participação aqui Deixa eu pegá-la aqui É do Alberto da Praça Seca Ele diz As crianças do morro São José Operário Abusavam de uma água verde De um antigo lago Aqui na Praça Seca Nunca vi nenhuma delas Adoecer por motivo nenhum Até parece que são imunes a tudo Pessoas que vivem no lixo Pessoas que passam por situações Inacreditáveis E não adoecem A gente pega um resfriado E morre Então estamos chegando no final Passa rápido Deixa eu deixar as considerações Finais do Humberto e do Moisés Então a grande mensagem Que fica com relação ao temático É que vão ter situações De saúde, doenças Em que nós podemos reverter Ou a pelo menos amenizar Ficou claro aqui E devemos fazê-lo O que for possível Ao nosso alcance Inclusive isso faz parte Da nossa prova Há outras em que Podemos fazer de tudo Mas não vamos conseguir A cura Pelo menos A cura Quer dizer No caso A cura física Mas temos que entender A doutrina Nos esclarece Entender que isso não é por acaso Estamos tendo que passar por aquilo E tentar Como fala no evangelho O bem e o mal Sofrer Todos nós sofremos Aqui na terra Agora como nós sofremos Tentar entender E passar aquilo Com resignação E tirar um aprendizado Que nós nos saímos melhor Dessa situação Lembrando que Deus É amor E um pai Ele educa Quando você leva Uma criança Que chora Para tomar aquela vacina Te dói no coração Mas você sabe Que é o melhor Para ela Com certeza É mais eixo Vamos buscar Todos os recursos Ao nosso alcance Em favor Do nosso restabelecimento Mas sem o desespero Não existe A religião forte Ou a religião fraca Não existe O médium forte Ou o médium fraco O que existe É a nossa fé O que existe São as nossas conquistas O nosso merecimento A nossa disposição Para uma conduta Adequada Ao que a nossa consciência O nosso coração pede Que são os valores Do bem Do amor de Jesus Que é a fonte natural Mantenedora De toda a saúde possível Para as nossas vidas Busquemos Os recursos O entendimento E o esforço Para praticarmos Em função Dessa nova conquista Mandar um grande abraço Aqui ao pessoal Agradecer a participação Vocês que estão compartilhando Querida amiga Érica Cruz Um grande abraço Marcelo Loureiro Um grande abraço Marcelo Para a Beth Alda Lúcia César Curvelo A Esperança Maia Maria José de Lima Neuza Eugênio Valéria Ferreira A Heloísa Helena Cirlei Santos Que está sempre conosco A José Roberto Júnior Neuza Eugênio WS Marita Artura Ruda Bárbara Cunha da Silva Um grande abraço Querida amiga Teresinha de Borba Maria José de Lima Tânia Regina Souza Marise Pereira Da Silva Eliana Vilela Solange Pessoa Enfim Kátia Chamon José Roberto Júnior Ana Maria Machado Liri Um grande abraço Enfim São muitas e muitas Participações aqui Janaína Argolo Ana Melissa Cláudio Fernando Podia ficar aqui horas Falando o nome de vocês Eu só tenho a agradecer Pelo carinho E pedir Divulguem a Rádio Rio de Janeiro Compartilhem o nosso programa Vamos fazer Um tema de tanta relevância Nesse momento aí De um risco De uma epidemia De febre amarela Eu acho que o programa Serviu de muito Bom esclarecimento Para que a gente possa Manter a tranquilidade Confiar em Deus Como diz aqui a Maria Clarice Não cai uma folha De uma árvore Sem que Deus permita E até os fios Da nossa cabeça De nossos cabelos Estão contados Vamos confiar em Jesus E vamos seguir em frente Em paz Muita paz Até semana que vem Com mais uma Analisando os Fatos Agradecendo a Humberto Zariti Moisés Santos Claudinho Caio Cheilinha E a todos vocês Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Levou até você Analisando os Fatos Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte Fùira O 저희 Amo Fui O�üssel